A Praia de Mil Cores Tens valores, as pérola da terceira Cidade que quero tanto, nesta ilha hospitaleira Pai, Filho, Espírito Santo, abenço-lhe tua bandeira Pai, Filho, Espírito Santo, abenço-lhe tua bandeira No alto da cidade, vejo um lindo jardim Paisagem linda, de verdade, de beleza sem ter fim Ai, tu és linda, de verdade, tua beleza não tem fim Cidade de Vitorino, de poetas e artistas Já que me bruxes, donatário, de pescadores e fatistas Já que me bruxes, donatário, de pescadores e fatistas Aqui foram aclamados, reis da nossa nação Pergaminhos recordados Dos tempos que já lá vão Ai, pergaminhos recordados Dos tempos que já lá vão Tuas festas a começar Com momentos tão brilhantes Gente linda a desfilar E os nossos imigrantes Gente linda a desfilar E os nossos imigrantes Centenas de imigrantes Que nos vieram abraçar De outras terras distantes Vieram ver-te passear Vieram de terras distantes Pra te ver e passear Tens onze freguesias Que te honram e dão glória Gente assim que lhes Oh burguesia Componham a praia da vitória Gente simples Oh de burguesia Fazem a praia da vitória Tens baí, tens matriz Tens barco de pescador Tens folha, tens raiz Tens glória e tens amor Tens folha, tens raiz Tens história e tens amor Oh povo que quero tanto Desta cidade do coração Faz festa, tem encanto E a malta quer a ação Faz festa, tem encanto E a malta quer a ação Adeus meu lindo povo Vou terminar com alegria Adeus velho, adeus novo Adeus até qualquer dia Que sejas generoso Que sejas generoso Reparte com harmonia Ai que sejas generoso Reparte com harmonia Fica na graça de Deus Com ela em vossa companhia Com ela em vossa companhia Fica ai na graça de Deus Com ela em vossa companhia Viva a praia Com ela em vossa companhia Com ela em vossa companhia Em vossa companhia V increment rapid pearl antes Juana em vossa companhia Parou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto